e para o futebol português em geral. O Sporting para a Volsing ao serviço do Sporting. Passam este capseamento a levar perigo à baliza de Joe Artes. Sandão, o herói da primeira mão, o golo de calcanhar em Alvalade que dava vantagem ao Sporting para este segundo jogo. A subir mais alto o Sandão e a futebol vai à baliza de Joe Artes estava batido. Um desespero de sapinto no banco. O Sporting que teria uma época... Pati Smailov no apoio. Cruzamento sai na mesma para o remate de Adam Johnson. Tudo controlado por Patrício. Bola de Pizarro. Pereirinha falhou a intersecção por completo. Cruzamento a sair largo e Adam Johnson de primeira tentar a finalização. era de ser um atleta de enorme sucesso nesta competição que venceu por três vezes ao serviço da equipa de Andaluzia e onde é o jogador. Vai lá para a cura de Adam Johnson nas costas da Indusua. O argentino vai recuperar bem. E fora de jogo o sinalado de Adam Johnson. O jogador muito acarinhado em Alvalade pelos adeptos. Matias. Por uma hora de Matias Fernandes ficar ali a pedir falta. Tecnicamente sim. O jogador muito evoluído Matias Fernandes. Muito espaço para Mario Balotelli. Domina mas demora muito. Permite a chegada de Anderson Polvo. Balotelli com o seu atual feitinho. Mas grande bola aqui. Grande bola. Faltava gente ao Sporting. Repare. Mas aquele toque de joelho. E uma coxa para Mario Balotelli. Aqui. É este toque. E acaba por... E emissua a suorar a posse de bola. Emissua um neutral muito ofensivo. Aqui a falta acima do lado. A sobra de Diego Capello. Falta do... Livro para Matias. Livro para Matias Fernandes. E são o Sporting com o Ismael. Matias. E a atenção que fica. Caído na área. A pedir a grande penalidade. E a ver cartão amarelo por simulação. Jogar que para ter uma ideia. Está no Burnley. E nem no Burnley a titular. Como não foi no West Ham. Foi pela última vez titular indiscutível. No Torino. Em 2016-2017. Por empréstimo. E aqui. Terá visto mal. Terá visto mal. Tom Harald Hagen. E aquele... Emissua. Espaço para o remato. Falhou a recepção. E depois vem por trás. Mário Balotelli. A carregar o argentino. Balotelli não gostou da decisão. Mas... Matias Fernandes. O chileno a bater para o golo do Sporting. Golo de Matias Fernandes. Minuto 33. O Sporting na frente. No Etihad. E a confirmar aquilo que há pouco dizia. O Sporting não estava remetido à sua defesa. Estava a conseguir prevalecer a sua estratégia em jogo. E consumava aqui. Com golos. E que importante era para a equipa da Ricardo Sapinto. Um golo marcado. Fora de casa. Quando ainda protestava a decisão. A que deu origem ao livre. Mário Balotelli. Dizendo que foi carga de ombro. Mas a carga de ombro não é nas costas. E foi o que Balotelli fez. Bola no lado do guarda-redes. Para a área do sítio do Sporting. Procura de Yaya Torre. E vai surgir um remate. De cola de Yaya Torre. Sem perigo para a baliza de Patrício. Houve muito espaço para Ismailov. Cruzamento de Ismailov para o segundo golo do Sporting. Golo de Rikivan. O Sporting aos 40 minutos. A dobrar a vantagem. 2-0 no jogo. 3-0 na eliminatória. E esta uma vantagem muito importante. Para a equipa portuguesa. Para a equipa de Ricardo Sapinto. E tudo começa num livre. Batido por Polga. De forma longa. À procura de Ismailov. O corte de Kolarov. Repare. O corte de Kolarov. A Kolarov fica todo o espaço para Marat Ismailov. E depois o grande cruzamento do Russo. Para Wolfswinkel. Fazer um movimento nas costas de Kola Torre. E para Wallen Re. Conseguir segurar a bola. E oferecer um aumento a Adam Johnson. Mais uma bola na área do Sporting. Esta bombeada. E Patrício novamente. Frente de falta de Stefan Savic. O City precisava para se apurar. É que até final iria ter momentos de enorme interesse. Numa noite. Aqui a ver de Balotelli. Porta de Xandão. Novamente. A bola sobrar para Balotelli. Que tentou de imediato o remate. Torre. Torre à procura de Mikael Richards. Grande oportunidade. Aqui sim. Já há algum perigo construído pelo City. Resolveu Patrício. Mas muito fácil a forma como um em sua foi batido. Por aquele passe de Yaya Torre à procura de Mikael Richards. E à procura das costas do lado. Por Matias Fernandes. O Sporting naturalmente a ir com menos gente à frente. Apenas quatro. Ainda assim a ganhar novo canto. A manter a vantagem do 2-0. E de 3-0 na eliminatória. Livro para Kolarov. Passa a uma. A forma como aparecia Mikael Richards. Mas o lance resolvido pela defesa do Sporting. Se dentro do campo físico com David Silva. A insua no lance individual. E a ganhar punta pé de canto. E tentou encostar a insua. David Silva não fica fácil. Ou não ficava fácil para Silva ganhar o duelo. Ataque. Passa de Yaya para Agüero. Fazer o golo do City. 3-1 no total da eliminatória. 2-1 no jogo. O City a reentrar na partida. De certa forma também na eliminatória. Lá está a frente da ataque mais aberta. 4-5 homens na frente. Espaço para Yaya Torre que assumiu o maior protagonismo. Assistência do Costa Marfinense. Golo de Agüero. Repara aqui. Muito em cima da sua baliza. A falta de cariço sobre Mário Balotelli. Acredito que Dião estava só para fazer o número. Kolarov na tentativa de contornar a barreira pelo lado exterior. Sem perigo para a baliza de Rui Patricio. Mencini não terá gostado. E Kolarov tenta. Dzeko. Espaço para Dzeko a conseguir. Atenção a bala até ali. Patricio a sair bem. O fora do jogo assinalado. Ao italiano. Rui. Rosamento de Yaya Torre. Patricio a tensão que por pouco não comprometia Rui Patricio. O fora do jogo estava assinalado fora do jogo. Nunca é boa ideia de guardar a gente tentar segurar a bola só com uma mão. Tentativa de arremate de Emiliano em sua. Para isso, um toque de Scars para arremate. Ele precisava para dar a volta à eliminatória. Agora o I. Assinalado por falta de Rui. Balotelli diante de Rui Patricio. Para o City empatar a partida. Balotelli a marcar de grande finalidade. 2-2. Ainda o Sporting em vantagem eliminatória por 3-2. Ainda um quarto de hora pela frente. Dois golos para o Sporting defender no que restar. Com a simulação de corpo. Nesta altura, a equipa inglesa estava a dois golos do apuramento. O Sporting atualmente sentindo essa pressão. Porque também o estádio ia tentando catapultar o City para que a equipa acreditasse. Quando o Pereirinha tinha problemas. Ele abraçou o ombro. A batida pelo pé esquerdo do Steinskars. A procura sempre de Xandão. De facto, por aqui. Canto batido para o golo do City. Golo de Kunaguero. 3-2. O City na frente no marcador. E atenção. 10 minutos. Mais coisa, menos coisa. Do final da partida. O City a um golo do apuramento. Depois de estar a perder por 2-0 ao intervalo. Depois de estar em desvantagem por 3-0 na eliminatória. Viz de Kunaguero. E após canto batido por Kolarov. Desviu de Dzeko. E ao segundo poste. Aguero a finalizar. Ficou toda a gente para trás no lado do Sporting. Se preferir. Atenção a este cabeceamento. Um cruzamento à esquerda. Dzeko a falhar o cabeceamento. O Sporting começava decididamente a jogar com o tempo. O Patricio a pedir a esquerda para a procura do cruzamento de Kolarov. Atenção a este cabeceamento de Mário Balotelli. Muito perigoso. E a dar canto para o City. 88 minutos. E o City cada vez mais perigoso. Começava-se a temer o pior. Gostava na eliminatória. Que parecia. Parecia. Completamente controlada a bola. Ainda a desviar a Anderson Polga. Para o Sporting. Dzeko a ganhar aquela bola. Atenção. Falta, claro. Falta de Mikael Richards. Balotelli. Nada a equipa. Insua. Grande duelo de Insua. Com Aguero. Felizamente tem um esforço de Kunaguero. Grande duelo. A bandeira ao lado de canto. Tentar ganhar ali alguma coisa. Fica com a bola a reframe. Ganhar falta. Exatamente. Lá está. Neste tipo de momentos. Fica Jawart. Angel de Young. Vai à procura precisamente de Jawart. Atenção a este momento. Que oportunidade para Jawart colocar o City nas meias finais. E o dramatismo final. Falei-lhe disso ao intervalo. Dramatismo final nesta eliminatória. Jawart, o guarda-redes, pertíssimo.